Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um dia do Advent of Code hoje é o dia 8 e o dia 8 é a casa no topo da árvore eu vou resumir muito uma forma muito curta que é que é o problema de hoje tanto os elfos querem construir uma casa na árvore então recebem recebemos como input um mapa das árvores isto é uma matriz de n por n é um quadrado portanto em que cada número representa uma árvore e o seu número significa a sua altura ou seja zero é a árvore mais baixa que temos e o 9 é a árvore mais alta e o o trabalho da primeira parte é descobrir se quantas árvores são visíveis a partir de fora desta grelha ou seja estivermos a ver de cima para baixo por exemplo uma árvore é visível se não tiver nenhuma árvore com a mesma altura antes ou seja se tivermos bem todas as bordas são visíveis não é porque não tem nenhuma árvore na frente mas se virmos de cima para baixo por exemplo este três aqui bem no meio na coluna do meio este 3 é visível porque está na borda o 5 é visível porque antes tem um 3 mas este 3 já não é visível de cima este 5 também já não é visível de cima e as três também não mas se virmos esta mesma coluna de baixo este 3 é visível o 5 também é visível o 3 já não o 5 também já não etc portanto é visível ela é visível se a partir daquela direção ela for visível de fora e e era isto o trabalho que tínhamos fazer é quantas árvores são visíveis de fora da grelha e então olhando aqui para a implementação da solução que eu fiz com a convidada a Ingrid vão ver na gravação da live para conhecerem a Ingrid e aquilo que nós tivemos que fazer foi um parte do input como sempre em que desta vez construímos uma uma matriz uma lista de lista de inteiro é um slice um arrei aquilo que quisermos chamar dividido novamente as linhas e e fazemos o parço de um caráter de cada vez não tem nada de mais especial e convertemos esse caráter para inteiro depois aquilo que fazemos é temos da grelha original portanto o input só só convertido por uma matriz e aquilo que nós fizemos foi construir uma matriz auxiliar em que marcávamos se ela é visível ou não e como é que nós marcávamos a visibilidade dessa dessa árvore portanto esta matriz de booleanos verdadeiros ou falsos começávamos com uma direção de cada vez portanto da esquerda para a direita íamos marcando esta primeira vez íamos construindo também a matriz auxiliar mas íamos marcando se a árvore é visível ou não para isso guardamos uma variável temporária portanto por cada uma das linhas que estamos a ver guardamos a variável temporária que é qual é a árvore mais alta que já vimos até agora e se estivermos sempre na mesma direção se estivermos vendo uma árvore maior significa que essa árvore é visível e podemos guardar como árvore maior dessa linha porque qualquer árvore que seja igual ou inferior a essa não será visível e então fazemos isso da primeira vez construímos a árvore ao mesmo tempo mas das próximas vezes portanto da direita para a esquerda começamos neste caso na coluna mais à direita e portanto para cada linha começamos verificamos coluna a coluna portanto portanto andando na mesma linha verificamos quais são as árvores visíveis portanto sempre guardando qual é a maior árvore que já vimos até agora e marcando como verdadeiro se a árvore que estamos neste momento a ver for maior do que aquela que já tínhamos visto a mesma coisa de baixo para cima e a mesma coisa de cima para baixo no fim retornamos este mapa esta matriz de de n por n que é uma matriz de booleanos que diz se a árvore é visível ou não e depois simplesmente contamos a visibilidade portanto cada vez que avançamos na matriz e cada vez que tivermos um valor verdadeiro contamos esse valor e essa era a solução da primeira parte para a segunda parte aquilo que tínhamos como tarefa é descobrir qual é qual é a árvore que tem a maior visibilidade sendo que a visibilidade é quantas árvores essa árvore essa quantas árvores são visíveis a partir dessa árvore ok porque os elfos criam um espaço para construir a casa da árvore que tivesse o maior número de árvores que eles pudessem ver e então aquilo que fazemos é que a partir de uma árvore vamos contando até encontrarmos uma árvore que seja do mesmo tamanho ou maior e então fazemos essa contagem e essa contagem para cada uma das quatro direções se considerarmos essas quatro direções e se multiplicarmos essas visibilidades temos a pontuação cénica e então temos que encontrar qual é a árvore com a pontuação cénica maior e a solução que fizemos portanto também com o parte do input mas desta vez pegamos na grelha e chamamos esta função que calcula melhor a melhor max cénica portanto a melhor visibilidade a melhor pontuação cénica e como é que fazemos isto? temos este for ij com as variáveis ij que servem para considerar cada árvore individualmente e depois considerando esta árvore nesta posição ij começamos com uma variável temporária que é a pontuação cénica desta árvore e o que é que nós fazemos? para cada uma das direções portanto aqui da esquerda para a direita iteramos portanto se é da esquerda para a direita só temos que mudar o valor da coluna para ele continuar na mesma linha e então começamos na coluna imediatamente à direita portanto o j era a coluna começamos na coluna imediatamente à direita e vamos andar até chegar ao final da grelha ou até encontrar uma árvore que seja maior ou igual e vamos contando quantas árvores vemos no final multiplicamos ao valor cénico atualizamos o valor cénico multiplicando e a mesma coisa da esquerda para a direita só muda para que lado é que estamos a contar e qual é o limite se é o limite máximo ou se é maior ou igual ao índice 0 e depois no final de cada uma das árvores vemos se a pontuação cénica desta árvore é a maior que já vimos e no final retornamos pontuação cénica maior de todas e estas eram as duas partes conseguimos chegar à conclusão certa portanto se puderem vejam-nos amanhã em princípio teremos mais um convidado durante a live e depois temos novamente este resumo mais curto não deixem de ver os links na descrição e até à próxima a próxima Obrigado.